Salve rapaziada, mais um episódio aí da série nosso PS1 Mini, né? De pobre, né? Bem, já fizemos aqui no episódio anterior essa pecinha, correto? Que vai ser a frente do videogame, só que temos alguns poréns aqui, né rapaziada? Vocês podem ver que isso aqui foi planejado pra ser colocado aqui, ó, tá vendo? Eu até marquei com o lápis aqui pra onde vai ser o corte, ó. Ele vai ter que ficar assim, ó, mais ou menos, ó. Ó, só que embutido, lógico, né? Só que embutido lá dentro. Então, nesse episódio, rapaziada, a gente vai tá cortando aqui, certo? E eu tava pensando também em dar uma tirada um pouco desse fio aqui, que eu acho que quando a gente for montar aqui, certo? O fio vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Olha o tanto de fio que tem aqui, velho, tipo assim. Poderia até arrumar aqui. Mas vamos ver como é que vai ficar o andamento. E qualquer coisa a gente tira um pouco desse fio, que eu tô achando que tem muito fio aqui, né? Ah, Marcos, esse fio vai dar uma dele aí? Não dá, porque esse sedator já funcionava bem com esse tamanho de fio. Então não vai fazer diferença. Lembrando que esse... Essa carcaça, rapaziada, se a gente tentar simplesmente vir aqui com o alicate, né? Tentar vir com o alicate aqui, ó, simplesmente ela racha. Igual aconteceu lá na parte de baixo. É um plástico... Eu não sei dizer, mas é um plástico bem esquisito. Ele racha à toa. Então a gente vai ter que ficar... Vai ter que vir com a serra. Vai ter que vir aqui, ó, devagarzinho, ó. Zup, 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 zup. Devagarzinho e depois acertar na lima. Beleza? Acertar na lima aqui, ó. Zucar na lima. A cachorra acabou roendo a minha lima. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou só dar um intervalo aqui no vídeo, né? E vou fazer isso aqui na lima e no... O que eu expliquei, né? Beleza? Se você perder algum capítulo do episódio... Algum episódio dessa série aí... Nosso videogame retrô de pobre, galera. Nosso mini, né? PS1 mini retrô. Nós temos passo a passo, desde a configuração até o molde do videogame. Os episódios estão na descrição. Você pode assistir qualquer episódio que você perdeu aí, né? Ou você que já viu, quer ver de novo. Assiga pela playlist, galera. Tira o final de semana pra assistir todos os vídeos aí. Que são 20 curtos. Vídeos curtos. Eu tô sempre adiantando, mas tô explicando bastante. Então é um projeto bem legal, beleza? Galera, também não esquece de deixar seu super like também, né? E compartilhar com seus amigos também, beleza? Então eu vou dar um intervalo só pra fazer essa parte e já volto com vocês. É, rapaziada. No caminhar da carruagem aí, né? Desenrollar da carruagem, acabou caindo e quebrando de novo, ó. Certo? Esse meiozinho aqui é complicado. Se tivesse uma impressora 3D, imprimiu a frente toda, mas não tem. Mas esse não é um detalhe. O detalhe é que eu já acabei essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Seria essa frente aqui, né? Como eu já tinha falado pra vocês, que ele vai ficar aqui, ó. Então ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Agora dá pra colar tudo no mesmo lugar? Quanto é a importância que agora vai colar tudo no mesmo lugar? Até bom que eu acerto aqui pelo alinhamento, né? Então agora aqui, filhão, ó. Vai ficar assim, ó. Certo? A frente. Ah, Mike, por que você botou azul? Por que você não botou com a cor sólida? É porque a ideia, rapaziada, a ideia... Não sei se vocês conseguiram captar. Eu já tinha explicado no episódio anterior. A ideia é essa aqui, ó. Olha o exemplo. Ó, vamos ver se eu vou colocar uma coisa aqui, ó. Ó. A ideia seria tipo isso. A ideia seria tipo isso aqui, ó. Ó. Entendeu? A ideia seria isso. Por isso que eu coloquei esse... Eu preferi ter esse negócio transparente aqui. Que eu posso botar depois uma atualização com RGB lá dentro. E vai ficar uma parada bem top. Essa é a ideia da pegada, né? Só que isso... Olha, ó. Eu vou ter que colar aqui tudinho. Certo? Só que isso aqui vai ficar aqui. Certo? Teoricamente, lógico. O que é que você fala teoricamente? É porque a gente, na teoria, a gente inventa tudo. Até voa. Mas na hora de botar na prática... Agora isso aqui vai vir aqui. Calma aí. Vai vir assim, ó. Calma aí. Tentando montar aqui pra vocês, ó. Vai ficar aqui. Ó. Tá vendo que ele tem que acertar embaixo, tá vendo? Ele tem que acertar aqui embaixo ainda. Senão ele não fecha o sanduichão, ó. Entendeu? Mostrando passo a passo pra vocês. Pra quem... Né? Pra quem tá acompanhando pelos episódios. Não pular nada. Lembrando que os episódios vai tá... Esse quebradinho aqui, rapaziada, já tava... Já tava no videogame, tá vendo? Essa carcaça é bem frágil. Mas eu pretendo fazer uma restauração depois na carcaça. Uma personalização. Na personalização a gente conserta esses... Esse rachadinho bobo que acaba aparecendo no... Na carcaça, né? Essa carcaça aqui é bem frágil, mano. Ele é um videogame clone, né, rapaziada? Um videogame clone. Mas ele vai ficar melhor que o original da Sony. Isso aí eu posso... Posso garantir pra vocês. Vai ser o meu mini... É o mini que não é o mini. Mas vai ficar muito mais útil do que o próprio original da Sony, beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma ajeitada. Da parte de baixo aqui. Eu vou dar uma limada aqui. Mesmo esquema e já trago a atualização pra vocês. Então, rapaziada. Mostrar aqui o resultado como ficou, né? A parte da frente, como eu já tinha falado pra vocês. Seria assim, ó. Tá vendo? Seria assim. Seria o controle 1 e o controle 2. E a transparência que eu quero. Só que eu notei que o parafuso daqui, ó. Justamente esse aqui, ó. Que tinha quebrado naquela hora. Que é esse aqui, ó. Que é um postezinho, né? Que é o daqui que trava o parafuso. Né? Então ficou... Cara... Na minha opinião ficou muito bom, cara. Ficou muito bom mesmo. Eu vou estar soltando esse parafuso aqui. Eu vou estar mostrando como mais ou menos tá por dentro, né? Você vai ter que consertar também esse postezinho, rapaziada. Porque esse postezinho aqui, ele é importante pra prender o parafuso, entendeu? Esse joguinho só tem 4 parafusos. Então o parafuso que tem tem que tá bem preso. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu ver qual ficou, ó. Ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Aí, pra não ter o lance de quebrar. Tá vendo que tá na pressão, ó. Cortei a carcaça aqui, como vocês podem ver. Aí o postezinho é aqui, ó. Ah, aqui o postezinho. Eu acho que pode ser esse aqui. Opa. Quase perdeu. Eu acho que pode ser esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Só que esse postezinho aqui, rapaziada, eu vou ter que consertar ele. Não tem jeito. Porque essa carcaça só tem 4... Só tem 4 parafusos. Então vai fazer muita diferença se tiver quebrado. Ainda mais que é a frente, né? Rapaziada, eu notei que não é só um que tá quebrado, não. Eu achei que era só um, ó. Na verdade, esse aqui é daqui, ó. Ó. Esse é daqui. Ó, ele casou certinho, ó. Tá vendo? Ó, ele casou certinho, ó. E esse daqui... É o daqui, ó. Ó. Então, na verdade, tem dois... Dois postezinhos quebrados, ó. Deixa eu ver se ele casa aqui, ó. Ih, é difícil de segurar agora. Ah, é aqui mesmo. Ó lá, ó. Ó, XZ aqui, ó. Viu? Eu vou colar os dois aqui. Pra você ter noção de como vai ficar. Rapaziada, aí, esse daqui pulou. Você não tem noção, o tempo que eu fiquei procurando esse daqui, velho. Eu tava pressionando ele. E ele deu um pulão na minha mão, mano. Parece que tem vida esse troço, né. Ele é daqui, ó. Ele é daqui, assim, ó. Ó, a arma dele tem que ficar, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá daqui. Vou dar só um toquito aqui, ó. Aí, ó. Ficou. Agora, só consertando ele em volta. Marque, só isso aí, segura, Marque. Claro que não, né, rapaz. Isso aqui é só pra ele ficar reto. Eu vou colocar reforço nele. Só pra ele ficar no lugar, enquanto eu reforço ele o outro aqui, ó. Só pra ele não sair da... Da posição. Certo. Agora, eu vou aproveitar que eu tô reforçando tudo. E vou reforçar isso aqui também, galera. Tá vendo? Porque eu reforcei aqui na frente. Reforcei justamente pra na hora que eu puxar o controle do Playstation. Ele não quebrar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou preencher mais, ó. Certo? Ah, mas por quê? Porque aí, galera, quando você puxar o controle, não tem o risco dele partir. Só vai partir se deixar cair, no caso. Olha lá, reforcei aqui. Do outro lado também, vou reforçar mais um reforço também. Olha lá, que legal. Agora ficou top, hein? Bem, agora eu vou dar um intervalo pra poder reforçar aquelas partes lá dos parafusos. Tem que ficar bem forte aquilo lá pra eu não soltar, né? Então, rapaziada, é esse como ficou o resultado. Olha lá, ó, como ficou, ó. Bem reforçado, tá vendo? Do lado de cá. E do lado de cá também. Bem reforçado, tá vendo? Não tem como quebrar mais não. Certo? Esse foi consertado. Esse foi consertado. Esse já tava bom. Esse já tava bom. Então, agora, certo? Olha o seguinte, rapaziada. Agora, o próximo passo. Aqui a gente poderia até já colar aqui já, se quiser. Correto. Poderia até colar, mas só que não colar. Só que eu não quero colar isso agora. Porque eu ainda não sei como é que vai andar. Ah, poderia até colar, se eu quiser, na verdade, né? Não quero colar não, porque eu quero ver como é que vai ficar. Deixa eu ver um detalhe aqui. Como vai ficar aqui mais ou menos. Ainda tem alguns detalhes a ser modificado ainda. Importantes. Né? Detalhes sutis, mas alguns detalhes importantes também. Correto. Ficou legal aqui na frente. Legalzinho. Agora, a parte de dentro vai ser discutida no próximo episódio, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido aí. Espero que tenham gostado desse episódio. Ficou um pouquinho, né? Esquisito esse episódio. Tivemos que fazer alguns ajustes. Teve os postezinhos quebrados. Certo? Mas, se você quiser conferir os outros episódios anteriores, vai estar tudo na descrição aí. Por ordem. E na nossa playlist também. Pode comprar pela playlist. E ainda prefiro que vocês compõem pela playlist. Porque pela playlist vai cair episódio certinho atrás do outro. Vou deixar a playlist na descrição. Passa a passo de tudo esse aí. Que é o nosso PS1 Mini, beleza? Melhor que o da Sony. Melhor que o da Nintendo. A Nintendo fez lá o Super Nintendo Mini. O NES Mini. O Play 1 Mini. Esse aqui, eu te garanto que vai ficar melhor no final, beleza? Se você quiser acompanhar, tudo já está sendo feito aí, né? Passa a passo junto com vocês. Galera, não esquece de deixar aquele super like. Para poder estar apoiando sempre o canal, beleza? Deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E compartilhe com um amigo para ajudar no conhecimento do canal, beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Galera, quem quiser cogitar virar membro também, a partir de dois dias. Um forte abraço. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Fui.